O Ginásio do Olivar Lavarda será a sede dos 23 jogos da competição, que é uma das mais tradicionais da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Esta é a 50ª edição. A Taça Brasil será disputada em Pato Branco de 20 a 26 de agosto. Terá 10 equipes competindo. Os times participantes foram divididos em dois grupos, A e B. No grupo A está Jaraguá de Santa Catarina, Acel Chopinzinho do Paraná, Esmaque do Pará, Tamandaré de Pernambuco, Rause do Mato Grosso. O Pato está no grupo B, que tem também Gijoca do Ceará, Praia Clube de Minas Gerais, Esporte Clube do Rio de Janeiro e ABB de São Paulo. O goleiro Johnny busca o bicampeonato da Taça Brasil com o Pato. O primeiro da equipe patobranquense veio em 2018. Jogar a edição de 2023 é diferente. É na quadra que a equipe conhece muito bem. Voltando no Pato, grandes competições jogando este ano e sediar uma Taça Brasil. A gente sabe a importância da competição, é uma competição mais tradicional do Brasil, é a Taça Brasil. A gente sabe da importância deste campeonato, que dá uma vaga para a Supercopa do ano que vem, que a Supercopa a gente sabe que dá a vaga para a Libertadores. Então é muito importante para a gente. E ainda dentro da nossa casa, acho que sabe que é mais importante ainda. E talvez, claro que dentro de quadra é 5 contra 5, mas a gente sabe que com o apoio da nossa torcida a gente é muito forte aqui dentro. E é um torneio, né? É de tiro curto. A gente estiver numa semana muito boa. A gente sabe que tem uma grande chance de ser campeão e talvez o bicampeão, né? O bicampeonato com o Pato Futsal da Taça Brasil. Serão quatro jogos por dia no Dolivar Lavarda. O acesso ao ginásio será livre na parte da tarde. O supervisor do Pato Futsal explica que à noite haverá cobrança de ingresso. Os valores serão divulgados esta semana. Os dois jogos que são à tarde, né? Vai ser com entrada franca, né? Nós vamos tentar trazer as crianças da escola pública para prestigiar o evento. Dar oportunidade para essas crianças também acompanhar uma partida de futsal, né? De alto nível. E aí sim, nos jogos das 18h30 e às 20h30, onde o Pato joga, vai ser cobrado o ingresso. Ainda não foram definidos os valores, por causa que a diretoria do Pato está fazendo, verificando como vai proceder com essa questão do ingresso, porque eles querem fazer um passaporte para todos os jogos. E os sócios já têm entrada garantida, né? Quem já solicitou, já fez a compra do sócio torcedor, já pode entrar com o sócio normalmente. Mas a questão da venda dos ingressos vai ser comercializada e vai ser passada nos sites, na rede social do Pato Futsal. O Pato Futsal tem seus compromissos com o Paranaense, Liga Nacional. E o que muda? Nada. A Taça Brasil é mais uma competição. Então, o time está com o foco total no título. A expectativa é muito boa, né? Com grandes equipes, uma grande competição a nível nacional. Então, é um grande sonho para nós conquistar o bicampeonato. Então, como eu falei, estamos preparando o máximo, uma das competições mais importantes para nós no calendário. Então, estamos treinando bastante para isso, para sair daqui com o título, que é o nosso grande objetivo. E dentro de casa ainda melhor, né? Porque o outro foi conquistado fora. Exatamente, do apoio dessa torcida maravilhosa, né? Uma cidade que respira a Futsal. O grande esforço que foi a diretoria trazer essa competição, juntamente com a prefeitura, dando essa baita força. Então, temos que fazer o máximo para dar esse título também, não só para nós, mas também para o município e para todo mundo da cidade. Se o ginásio de esportes do Olivar Lavarde está aí com manutenção em dia, só esperando os jogos, receber atletas, comissão técnica, torcedores, enfim. Todos os envolvidos nesta competição, é porque o município lutou para sediar o evento. Isso começou o ano passado. Quando houve a possibilidade de nós estarmos pleiteando essa competição, juntamente com o Pato Futsal, foi um planejamento desde o ano passado e vem junto com a política pública do município, de fazer com que o Pato Branco realmente se torne referência no esporte. E para isso, contemplar com eventos a nível nacional é fundamental para que realmente toda essa organização, todo esse planejamento e essa vivência do esporte para nossas crianças do município, ela tem um espelho. E essa Taça Brasil vai fazer com que realmente a parte do Futsal, do Pato Futsal, ela fortaleça ainda mais. Na Taça Brasil, os times participantes são os campeões estaduais. O Pato foi confirmado por sediar a competição. As equipes se enfrentam em rodízios simples. O líder e o segundo colocado de cada grupo avançam à semifinal. O mata-mata é de jogo único até a decisão, marcada para o dia 26 de agosto, às 19h.